Se isso é ficção, só pode ser. É, foi o que eu pensei, vó, quando a Olivia me contou. Só que depois ela foi me mostrando. Vó, as peças todas se encaixam. São tantas coincidências que fica difícil não acreditar. Tem que ter alguma coisa nessa história que as pessoas se esforçam pra esconder, entende? Você acha que pode ter um grimo nessa história? Não sei. Veja no que está se metendo, Léo. Seria maravilhoso. Eu acharia formidável se a menina estivesse vindo. Mas é preciso ir devagar. Se aconteceu mesmo isso que vocês estão pensando, a situação é muito grave. A gente está indo devagar, vó. Falta checar muita coisa. Falta falar com a médica. Falta falar com a dona Marta. Saber dela se ela tem e ser atestado de óbito. Saber por que ela diz que enterrou a menina lá e o pessoal do cemitério negar isso. Vá devagar. Se enfiar os pés pelas mãos e ofender a Marta, criar um problema com ela, isso pode prejudicar as suas negociações sobre o Francisco. Você, vó, já pensei nisso. A primeira outência é amanhã, não é? É. Então. E olha, você não conhece essa Olivia tão bem assim que possa confiar inteiramente nela. Não, vó, a Olivia só tem me ajudado. Só tem me ajudado. Está sempre do meu lado me dando força. Desde o início. Foi dura comigo. Foi, mas por causa das coisas que aconteceram com a Nanda. Mas agora mudou. Agora a gente está se entendendo. É, eu estou percebendo. Eu estou percebendo que vocês estão se entendendo muito bem. Muito bem mesmo. Eu não invejo você, meu. Ficar entre essas duas mulheres. Pelo que eu sei, assim, por alto, a Olivia não é fácil. E pelo que eu sei, mas sei mesmo, da Alice. Eu não quero estar por perto quando a bomba atômica for lançada. Vó. Mas não aconteceu nada. Olha pra mim. Aqui, nos meus olhos, bem perto. Vem. Vem cá. Não aconteceu nada mesmo. Vem aí. Nessa sua cabecinha. Vem aí dentro. No seu coração. Nem precisa responder. Nem precisa responder que o outro lado do triângulo está aí querendo entrar. Ai, 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 ai. É, ó. Já vai. Ué, por que trancou a porta? Vocês estão de segredinho, é? E, Alice? Eu fechei a porta sem ter um grande motivo especial. Entrei e fechei. Ah? E o que vocês estão fazendo aqui? Eu posso saber... Tudo certo. Eu sei que começa assim. Um encantamento. Como eu estou sentindo agora. Como quando eu estou perto dele. Ai. Eu sei que começa assim. Olha, quando eu conheci o Silvio foi exatamente igual. Eu senti a mesma coisa. Eu vou me apaixonando aos poucos. Eu não sou assim de cair de cara de quarto. Sabe? Sim. Olhou o gamô. Entendeu? Entendi, claro. É, mas eu acho que você se defende menos do que eu. É. Você abre o jogo, deixa o homem entrar. E eu sou difícil, né? Sou difícil. Sei lá, eu crio barreiras. O sujeito quer lá se declarar, se prepara todo e eu... Mas olha, naturalmente, eu não faço de caso pensado não, Lívia. Eu dificulto. Que coisa. Com o Miruel foi assim. Sabe o que eu achei que a gente pudesse dar bem uma época? Falei, pode dar certo. Coitado. Tentou de todos os jeitos, mas... Ah, meu Deus, por que eu sou assim, hein? Eu parecia uma muralha inexpugnável.